Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar as correções referentes aos conteúdos da unidade número 4 do livro didático, certo? Deste primeiro remestre do livro didático. Com relação às correções do caderno de atividades, elas irão acontecer quando nós retornarmos às aulas presenciais, tudo bem? Então, a nossa primeira correção da unidade número 4, que está na página 47, ok? É referente às características das chamadas cidades-estados gregas. E aí, como dica, nós temos que voltar à unidade número 3 e lembrar como eram as cidades-estados na Mesopotâmia também, ou seja, elas eram autônomas, certo? E o que isso significa? que cada uma tinha uma forma de administração diferente ou governo próprio, certo? Ou seja, além de um exército de um exército de pensas diferentes certo? E no caso, o que as unia, quando nós formos trabalhar sobre isso, vale lembrar que elas tinham relações de parentescos semelhantes, língua semelhante, religião no que diz respeito à ideia da mitologia grega, que nós vamos ver isso depois com mais calma e também aspectos culturais, certo? Então, essa é a definição das cidades-estados gregas e agora na página 48, em que nós temos um jogo de uma cruzadinha vamos responder à seguinte atividade complete a cruzadinha a seguir com algumas informações sobre a formação grega ponto A ilha na qual se desenvolveu uma civilização muito rica e grandiosa, cuja cultura ajudou a formar a base da civilização grega posteriormente, ou seja, foi a ilha de Creta e aqui vale lembrar, né, no caso da ilha a lenda do minotauro ok o minotauro e também as navegações, lembrando que eles eram grandes comerciantes ok vamos lá ponto B denominação atribuída à comunidade gentílica ponto aí formada por laços familiares ou seja, era conhecido como gêno ok, gê não, não é gêno é sim gêno beleza? C principal cidade de Creta conforme a mitologia havia um mito ah, perdão conforme a mitologia havia um minotauro aprisionado em um labirinto nessa cidade a cidade de que no soss beleza? ponto B povo que invadiu a região da Grécia por volta do século XII antes de Cristo submetendo as demais populações da região à servidão ou seja, eram conhecidos como os Dórios que alguns acreditam que depois deu origem aos espartanos, certo? vamos lá e aqui para finalizar chegaram a região da Grécia por volta do século XX antes de Cristo ou seja, dois mil anos antes de Cristo os povos a que Certo, pessoal? aqui é uma atividade super simples tranquila é uma atividade super simples e aí o